No Vale do Aço, um homem de 36 anos, ele foi assassinado em Coronel Fabriciano. A ação criminosa que vitimou o Antônio de Mello Miranda foi registrada na região do Morro do Carmo. Misericórdia! Eu vou cumprir o protocolo aqui, Gisele, porque você sabe que eu te amo muito, né? Feliz Ano Novo pra você, mas misericórdia nessa notícia aí, Gisele. Boa tarde! Oi, Nico! Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Feliz Ano Novo pra você e para os nossos telespectadores. Queria muito poder começar dando notícia boa aqui, mas infelizmente não vai ser possível. Este homicídio, a vítima é o Antônio de Mello Miranda, de 36 anos. Ele foi executado a tiros na noite de sábado, Nico, de acordo com a ocorrência da polícia militar. A vítima foi cercada por alguns homens próximo à Igreja Católica do bairro e pessoas efetuviram quando ele foi morto a tiros. De acordo com a polícia, pelo menos sete disparos foram efetuados em direção à vítima, que inclusive tentou correr, mas foi perseguido pelos assassinos e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Agora, Nico, de acordo com o que foi apurado ali na localidade, é que a vítima teria alguns desafetos no Morro do Carmo, em Coronel Fabriciano. As autorias deste assassinato e também a motivação ainda serão investigadas pela polícia. Volto com você, Nico. É misericórdia. Eu queria, Gisele, que a gente fizesse um jornal, ainda mais de 1º de janeiro, um jornal rico, falando de quem ganhou na Mega Sena, se distribuiu dinheiro para nós ou não. Mas a nossa região acaba tendo essa característica de ser uma região muito violenta. Não que o Balão Geral queira colocar isso na pauta, mas é um fato que precisa ser mencionado. Por isso o jornalismo acaba dando esse destaque. Peço respeitosamente você de casa, desculpas. E você já acostumou também, que o Balão Geral, essa revista, ele trata de coisa de trânsito, de violência, trata de pauta cidadãs. E a gente vai aqui, na medida do possível, tentando aqui fazer flexão de músculo no rosto, e de vez em quando. E que 2024 seja um tempo mais de risco do que de choro, né? Ninguém aguenta. É misericórdia, misericórdia. E quando eu cumprimento os repórteres aqui, eu cumprimento também os repórteres cinematográficos, viu? Rodney Ferreira, Vitor Queer, Wellington Cunha, Flávio Mota, todos vocês aqui que estão comigo no BG, sintam-se cumprimentados também. Vocês não aparecem no vídeo, né?